Música Bom pessoal, eu estou aqui no stand da Elber E tem um produto aqui novo, foi lançado esse ano aqui pela empresa E o Marco vai explicar para a gente aqui o que é o produto Vai lá Boa tarde, boa tarde a todos Esse ar condicionado foi desenvolvido especificamente para funcionar como veículo desligado Hoje a gente já está distribuindo esse produto no Brasil desde todo este ano Temos ele em 12 volts, 24 volts É o intuito dele funcionar como veículo desligado Para que na hora do seu descanso você possa desligar o seu caminhão Economizando assim combustível e até mesmo em filas Parada nos estacionamentos quando você for descarregar Então o pessoal pode adquirir esse produto É um condicionado portátil Você instala seu caminhão Quando for vender seu caminhão Ou trocar de caminhão você pode retirá-lo também É A instalação muito fácil Simplesmente possui um Vamos mostrar um pouquinho mais longe Possui um chicote já de 5 metros de frio Só ligar na bateria e está funcionando Bem simples a instalação Aqui pessoal tem um outro produto aqui ó Também Que é para você colocar Não no teto do caminhão Mas na traseira ali Sobre a cama do caminhão Isso, isso, isso Esse é mais para uso mesmo ali na Sofá cama atrás né Então tem uma potência um pouco menor Mas para esfriar a parte do Sofá cama né Beleza Bom pessoal Nós temos um maior ali né E temos um um pouco menor aqui Aquele menor Ele é mais potente né Apesar da caixa um pouquinho menor né Marcos Sim, sim Este possui 3.250 BTUs E este da frente tem 5.540 BTUs Certo Possiona também tanto 24 doces Aquele lá é só 24 né Existe 12 também né Mas a gente só tem um aumento em 24 né Esse produto Esse produto ele é de uma parceira nossa Da Indelbi É uma empresa italiana Que já fabrica esse produto Há mais de 10 anos na Europa Este aqui já 7, 8 anos já sai em linha em série Várias marcas lá Certo Qual o preço médio que o mercado Vai vender um produto desse? Olha Eles variam em torno aí Diretamente aí Dependendo das condições Ele pode chegar entre 6 a 8 6 mil 8 mil reais né Isso Dependendo da condição de pagamento né Tá Em torno de pagamento Se você vai faturar por um CNPJ Por um CPF Vai variar muito dos impostos também É Acho que o principal para ele ser importado É o custo de importação né Que deixa ele um pouco mais caro Ou vocês montam ele aqui? Não, nós estamos montando ele aqui já né Já? Isso Porque são empresas sócias né Ah tá Então ele vem desmontado pra cá E a gente monta aqui né Algumas partes já fabricadas aqui na Helder Então a pessoa vem de fora Com um parceiro da entrada E a tradicional linha de geladeiras deles aqui né Nós temos a geladeira interna né Isso Temos esse modelinho aqui Que é uma geladeirinha mais específica pros Os caminhões Scania né Pra você colocar debaixo da sofá-cama né Correto Cabetinha aqui Pra você puxa os alimentos Mais indicada pra O caminhão Scania né Pode se adaptar em outros também Sem problema né Todas funcionando aí Tendo o espaço Tendo o espaço Você coloca em qualquer Cantinho né Um lugar de 2,24 pontos Tá Essa aqui mais adequada Pro caminhão Que tem a carroceria alta né Não pra caminhão leve Você tem alguma geladeira Marco Que ela é mais baixa aqui Qual que é a menor que você tem Externa Hoje a menor que eu tenho É de 65 litros Essa aqui Aí pessoal a mais adequada Pra gente colocar em caminhão leve Que é o foco aí do Seria essa aqui né Um pouquinho É um pouquinho menor Inclusive tá tudo geladinho aqui ó Tá Uma geladeira de 65 litros né Esse é o conceito na verdade né O início aí da produção de geladeiras automotivas né 65 litros 14 litros de De freezer né Aham 65 litros aí a gente tem uma Uma grande variedade de tamanhos nessa Nessa linha né Que são geladeiras externas Pra fixar lá na carroceria do caminhão né Aqui pessoal É uma coisa que eu não tinha visto ainda Fecha ela aí que É ela Geladeira pra cegonha ó Mais estreitinha Aqui é o congelador Tem até um 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 dreno Um dreno aqui Né Geladeira pra cegonha mesmo Estreitinha Vou colocar na lateral ali né Isso A caixa de ferramenta dele aí né Legal Tem Tem 65 litros Tem Essa 94 litros Que é lançamento aqui na Na Fenatran também né Geladeira com seco Um pouquinho mais Mais sofisticada Isso Freezer na vertical né É Dá pra levar bastante carne aí É São 38 litros de Freezer essa aqui É maior já 94 litros total né Volume total Aham Legal E vamos lá conhecer a linha portátil Ó Tem uma bem pequenininha aqui essa Qual que é a aplicação Marco Dessa menorzinha Normal pra É Essa aqui foi lançada também Agora este ano É Uma geladeira aí Um freezer na verdade né Aham Um conceito novo aí Que o pessoal Os caminhoneiros vêm Pedindo pra gente Pra fazer um Um congelador Aham Pra que eles possam Carregar bastante Marmitas congeladas Cernes né Certo Então a gente Desenvolveu esse Freezer aí né Inicialmente Somente pra freezer Mas aí o pessoal Ah Se quiser fazer como geladeira Fácil também A gente botou um termostato lá Um termostatozinho lá Aí você regula Ele vai trabalhar como geladeira Isso Ou você usa como freezer Ou geladeira né Ah legal Um compartimento único Pode botar marmitas congeladas Pode ver que são Em aço aqui né Que tem perigo de quebrar né Aham Aqui pessoal Aquecedor ó Forno a gás Ó a linha aumentou bem Esse aquecedor também foi desenvolvido pra Juntamente com Com o freezer né Aham É só botar bastante marmita lá Coloca Marmitinha aqui dentro Qual o tempo que leva pra descongelar uma marmita aí Então Ele tem uma temperatura regulada de 70 a 80 graus Certo Ele não vai passar disso pra não Não aquecer demais Aham O alimento Não assar o produto Exatamente Exatamente Ele não É mais pra aquecer mesmo né Eu vou botar uma marmitinha aí Duas horas Duas horas e pouquinha Ela tá O cara dá uma paradinha pra ele ficar as pernas Nove horas da manhã Onze e meia ele tá batendo um rango gostoso Isso Bem rapidinho Legal 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 Aqui pessoal Outra geladeira Isso aqui eu já vi em ônibus Exatamente Essa geladeira a gente trouxe também Mas é um produto mais conceito vinha ônibus né Aham Vinha ônibus, vans As vans Elas usam muito colocar no meio do banco da frente ali Isso Entre os dois bancos dianteiros ali Pra servir uma água dos passageiros né Aqui tem uma geladeira Essa aí a caixa parece que é mais reforçada ainda Isso Essa é uma geladeira já embutida dentro de uma caixa né Aham Uma caixa de rancho já né Embutida tudo aqui dentro da caixa de madeira É um produto bem legal também 70 litros de capacidade 70 litros Mostra o forno a gás pra gente ali Forno a gás Esse forno a gás na verdade ele é um protótipo ainda né Ah tá, não tem no mercado Não, não tem no mercado A gente trouxe aí um protótipo A gente tá amadurecendo ideias aí A gente tá lançando aí também né Bom pessoal, aproveitando aqui O Marco que tu tá falando que é um protótipo Nesse vídeo em especial aí Coloca aí o que que você acha Se é bem vindo isso aqui dentro do No conceito de uso aí Na cozinha do caminhão Né Se pra eles colocarem o negócio Se é viável colocar ele em produção Ou não Isso Exatamente O Márcio Ó pessoal É Márcio tá Não é Marco não Essa é uma geladeira molinha De geladeiras pra cabine né É muito usada Os caminhoneiros costumam usar bastante geladeiras na cabine também Tanto pra veículos de passeio também né Geladeira de 18 litros Ela usa compressor igual a grande Mesma coisa Tem um sistema de compressor aqui atrás né Certo 12 e 24 volts E essas geladeiras tem um grande diferencial Elas tem um termostato digital né Você regula a temperatura que você Olha lá pessoal O gelo Em volta Todas elas com termostato digital Todas elas Acompanha aqui o cabinho 12 e 24 volts Você pluga diretamente na tomadinha 12 né Ou 24 do veículo né Também é uma fonte opcional que você compra Tem uma continuidade aqui Ela tá usando em 110 e 220 também Já vem ela Isso Já vem Quer dizer Ela funciona Mas essa fonte você compra opcional Ah é um opcional É um opcional Isso Isso é importante ressaltar Porque as vezes o cara chega lá e fala Mas cadê minha fonte né E aqui é a maior zona da Isso 15 litros 30 litros 37 litros E 47 litros Essa aqui também é lançamento Aqui na FENATRAN né Até então só tínhamos até o tamanho 40 Beleza E temos ela aqui numa corzinha diferenciada aqui né Isso Nas geladeiras externas A gente tem geladeiras coloridas também né Mas a gente faz na cor aí do cliente né Para o cliente desejar né Muitos tem um caminhão lá Caminhão a cor lá vermelha E a toda vermelha a gente faz vermelha Preta, prata A gente tem esse diferencial também Beleza Márcio mais uma vez obrigado Tá bom Eu agradeço Boa feira pra você Muito obrigado igualmente a você também Música Tchau 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 Tchau